Olá galera, Shino aqui na área trazendo mais um vídeo aqui em relação ao Resident Evil 4 Remake E galera, o seguinte, bom, como vocês já devem bem saber, o jogo aí está sendo bem aguardado aí Inclusive já vai estar sendo lançado aí na semana que vem, né? Com certeza é um dos jogos aí mais aclamado aí por muitas pessoas E que não só eu, mas provavelmente muitos de vocês também devem estar na espera desse magnífico game aí Que só pra quem viveu naquela época ali jogando Resident Evil 4 no Playstation 2 ou então no GameCube, enfim, qualquer canto aí E galera, o seguinte, parece que já deram as notas, né? De quanto que o jogo ficou lá no Metacritica, né? Que no caso seria um site que basicamente eles dão uma nota ali, tanto jornalistas ou então pessoas que já receberam o game Que já estão jogando ali a sua versão final, né? E pra quem não sabe, né? Pra quem é mais famoso assim, tipo youtuber, streamer ou então jornalistas Eles costumam receber o jogo antecipado, né? Então eles já estão tudo jogando ali e já deram as suas notas em relação ao game Tem pessoas que seguem bastante esse negócio de Metacritica, né? Pra ver quanto que o jogo acabou ganhando em notas ali Pra saber se o jogo ele realmente é um ótimo jogo ou então se é um péssimo jogo E, cara, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês a nota do Resident Evil 4 Remake aí que já lançaram aí, inclusive Tem pessoas que já provavelmente já devem ter visto, já sabem quanto que tá a nota dele aí Mas tem pessoas que provavelmente ainda não saibam, né? Então eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo aqui Mas antes de começar já deixa aquele like aí eu convido a vocês também se inscreverem no canal Se você ainda não é inscrito e compartilhem, beleza? Então vamos ao que interessa então Já vou até diminuir a facecam aqui rapidão pra vocês verem Mais ou menos como que tá aqui as coisas Mas é isso aí, ó Então, ó, como vocês já podem estar vendo O... A Metacritica aqui, né? O site eles deram 93 É... como uma nota aí gigantesca aí, né? É uma das ótimas notas, inclusive Tipo, 90... de 90 pra cima, né? É... de 80... ainda até que é bom também De 80 pra cima até 80, né? Ainda é uma boa nota Agora abaixo disso, tipo, 7... né? 70, no caso Seria mais ou menos, né? Aí aqui tem comentários de galera aqui Falando e tal, né? Sobre em relação o que eles acharam do jogo E aí eles dão basicamente a nota aqui, né? Eu vou deixar até em português pra... Pra caso a gente... Pra caso vocês quiserem ler aí os comentários Quiserem parar pra ver Mas eu vou deixar o link do site também aqui embaixo na descrição Caso vocês quiserem... É... queiram conferir, tá? E aqui... E é isso aí, pessoal O Resident Evil 4 Remake aí Com uma nota de 93, né? É uma ótima nota, inclusive É uma nota que... Que já dá pra ver que o jogo tá sensacional Só da gente ter testado ali a demo A gente já conseguiu perceber que tem Várias coisas ali que impressionou bastante Tanto a ambientação Até mesmo no sistema ali de... De acabar usando a faquinha Pra você poder dar parry nos inimigos Eu achei bem que... Merecia, né? Uma nota enorme aí Claro que, assim... Pode ser que chegue uma hora Que possam... É... Acabar modificando essa nota, tá? Até o momento ainda tá em 93 Então pode ser que acabe aumentando Ou então acabe diminuindo, né? Dependendo das pessoas que estiverem dando a nota ali Então esse número pode acabar diminuindo, tá? Mas até o momento, né? Que eu tô gravando este vídeo, inclusive Ainda tá no 93, tá? Então pode ser que depois Vocês acabarem assistindo A nota pode acabar ter diminuindo Então aumentado um pouquinho mais, né? É basicamente isso aí Aí é que tem o comentário do pessoal Que já testou o game ali Que deram as suas notas no Metacritica, né? E como vocês podem ver, ó A maior parte da galera deu tipo 100 É... 95 Que mais aqui? 93, ó, tá vendo? Então a galera, ó Curtiu bastante 91, tal, 90 É, então vocês já conseguem ver Que o pessoal aí curtiu bastante o jogo, né? E, cara, eu tô super ansioso Pra tá jogando aí É... Não só eu, né? Mas provavelmente muitos de vocês Também que estão na espera aí Que estão assistindo esse vídeo Estejam bem no hype, né? Então, assim, cara Muito bom Foi uma nota ótima aí Que... Que eles deram aí Eu espero que possam Tá mantendo essa nota Apesar que, né? Às vezes, nota assim Muitas pessoas Acabam não ligando tanto, né? Eu mesmo, assim, particularmente Eu não ligo tanto pra notas, né? É... Mas, assim Tem pessoas que curtem aí Que acham que as notas São bem importantes Então eles costumam estar É... Sempre seguindo aí Pra ver se o jogo Ele é bom mesmo Se... Se o pessoal tá dando uma nota boa Ou se estão dando uma nota ruim Inclusive... É... Depende do jogo aí Que vocês forem ver E que tem interesse De estar comprando ali Até mais aceitável, né? As pessoas seguirem dessa forma Por conta de que Muitas vezes O jogo acaba sendo ruim Claro que tem outros métodos Pra você poder também Tá sabendo Se o jogo Ele é bom ou ruim Que no caso seria Acompanhando até mesmo Pelo próprio YouTube, né? Você vai lá Digita o nome do jogo Ali pra... Como pesquisa E depois vocês acompanham Mais ou menos Como que é a gameplay, né? Claro que com certeza A nota pode ser importante, né? Pra você poder estar É... Vendo mais ou menos Se o jogo ele Se vale a pena mesmo Você tá fazendo essa compra aí Ou não, né? Até porque Os jogos andam Aumentando bastante o preço aí Tanto no... No Brasil E até mesmo aqui no Japão, né? É... Pra quem não sabe Eu moro no Japão Então pra mim também Os jogos também Andam aumentando bastante o preço Então assim Tem muitos jogos Que eu deixei passar Eu não cheguei a comprarem Inclusive É por causa que eu tava mais Na espera mesmo Do Resident Evil 4 Remake Até porque eu tô fazendo Bastante vídeos Inclusive do jogo Porque eu sou extremamente Fã do Resident Evil 4, né? Desde a época de moleque Ali que eu jogava No Gamecube, né? Então, cara Eu joguei... Eu zerei mais de... Sei lá Trinta vezes ali Sem zoeira mesmo Eu jogava bastante Resident Evil 4 Então... Claro, esse remake aqui Vai me trazer Muitas nostalgias Bom, diferente de... De outras pessoas que falam Que jogou ali Aí quando vai fazer a análise Ali acaba falando O nome dos personagens Tudo errado, né? Enfim Mas me digam aí nos comentários O que vocês acharam Em relação a essa nota aqui Se valeria um pouquinho mais Ou se valeria Essa nota mesmo Ou se valeria menos Mas enfim Comentem aí embaixo Pra eu poder estar sabendo Beleza? Então é isso aí, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Eu vou deixando aquele like Pra estar dando Cala fortalecida Não se esqueçam de se inscrever No canal e compartilhem Beleza? Então é isso aí, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Um grande abraço E até um próximo vídeo Aqui pro canal Valeu E fui E até um próximo vídeo